Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, Rússio Sarani Sira, atuá-hi no Sadi Amaromag, rodeta em salvação no Graça Rohan Lai. Sexta-feira, semana neé, Cardeal Timor-Leste, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, inaugura no Fobensão Bacapela Fon São Miguel Arcanjo e Rabecora. A fõem Fobensão, halau que da celebração neucrística. Ihaomilia Dom Virgílio Cardeal, atuá-hi no Sadi Amaromag, a hí no Adora, no Nebel Ghetan Graça Rohan Lai. Cardeal Timor-Leste, atuá-hi no Sadi Amaromag, 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 rodeta em salvação no Sadi Amaromag. Niedelmann. Niedelmann. Niedelmann.